Depende da doença. Nem todas as doenças crescem rápido. Algumas crescem rápido, outras crescem devagar. Mas nenhuma doença cresce em 10 dias. Então, muito provavelmente o que aconteceu é que a doença apareceu e foi crescendo de que a gente chama de maneira insidiosa, sem dar sintomas. Cresceu em uma única localização, ou no meio do pulmão, que você não sente muito. Pode ter tido uma metástase cerebral em uma região que foi sendo acomodada dentro do cérebro e a pessoa não sentiu nada. E na hora que veio o sintoma, aquela doença estava muito grave. Em geral, quando as doenças são muito rápidas, elas são desse tipo de instalação. Elas se instalam muito... Eu não digo lentamente, mas se instalam de maneira insidiosa, sem dar sintomas. E quando dá sintoma, é porque já está muito espalhado, já está em muitos lugares. Não é realmente habitual. A gente fica um pouco... Pega a gente de surpresa, até os médicos. A gente pega uma doença avançada, que não deu nenhum sintoma, mas por vezes isso acontece e a gente não entende muito bem. Porque em algumas pessoas é assim, em outras não é. Eu tenho uma paciente tratando câncer de mama, que ela não sentia nada. E quando ela foi sentir, tinha metástase em todos os ossos. Todos, se você pudesse imaginar. E tem gente que palpa o nódulo e você consegue tratar aquela doença pequena. Por que acontece isso? Um pouco do acaso. A gente não sabe muito bem explicar por que umas pessoas sentem rapidamente a doença e outras sentem de maneira mais... Ou não sentem, ou não chama tanta atenção aqueles sintomas. Então, acho que é isso. Espero ter respondido a tua pergunta. Realmente é muito triste quando acontece isso, que não dá chance de a gente nem tratar.